Pontos para o embate. O Expressão Nacional dá largada. Eu recebo hoje o relator da proposta na Comissão de Justiça, deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. A criminalista e professora da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas. O também professor da Universidade de Brasília, Pedro Paulo Castelo Branco Coelho. E o deputado Tadeu Lencar, do PSB de Pernambuco. Você, é claro, está mais do que convidado. Mande sua opinião para o 0800-6969, o e-mail expressonacional.com.br ou nosso Twitter, arroba xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e pela nossa página na internet. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso debate, por ter aceito o nosso convite. Eu quero começar a nossa conversa mostrando aqui alguns dados. Esse primeiro gráfico mostra o resultado de uma pesquisa feita pela CNT em 2013, a Confederação Nacional dos Transportes em 2013, sobre a opinião dos brasileiros em relação à redução da maioridade penal. Os dados mostram que quase 93% da população se dizem favoráveis à redução da maioridade penal. E pouco mais de 6% são contra. E aí eu tenho aqui um outro dado que mostra, que fala sobre os atos infracionais cometidos pelos jovens que estão internados. São dados de 2012, infelizmente não temos dados mais atualizados. E os jovens que em 2012 estavam internados, eles tinham 9% cometido homicídios, 27% tráfico de drogas e 38,7%, quase 39% roubos. Eu gostaria de começar a nossa conversa ouvindo a professora Beatriz Vargas. Professora, na sua opinião, quando a população brasileira diz, 93% praticamente da população brasileira, que é favorável à redução da maioridade penal, a população tem uma visão clara de fato de quais são os atos infracionais que esses jovens estão cometendo? Ou essa avaliação é decorrente do que é noticiado na imprensa, que de modo geral noticia os crimes, os atos infracionais ou os crimes mais violentos, homicídios, latrocínios e coisas do gênero? Minha pergunta é porque, infelizmente, nós não temos dados, buscamos inclusive no Ministério da Justiça, dados sobre a natureza de cada ato infracional, a quantidade de cada ato infracional cometido pelos jovens. Mas a percepção que se tem é que os atos violentos que foram mostrados aqui representam um percentual muito pequeno do total de atos cometidos. Qual é a sua avaliação em relação ao porquê dessa percepção da população brasileira? Bem, Maristela, eu acho que você me faz uma pergunta difícil. A resposta a essa questão não é fácil de se dar. Por quê? Acho que é uma posição complexa, resultante de variáveis. Eu não posso deixar de dizer que uma das importantes explicações para um número tão expressivo como esse, mais de 90% da população brasileira favorável à redução da moralidade penal, acredito que, bom, eu não posso desprezar um fato que a gente tem que assumir, é real, corresponde à vida vivida, ou seja, a criminalidade em geral aumentou. E a criminalidade violenta também. Hoje a gente, vamos assumir a vida como ela é. A criminalidade aumentou, a criminalidade violenta também. Uma coisa é a violência, da forma como ela aparece na sociedade, na vida, e outra coisa é a percepção da violência. E acho que nesse outro ponto, nesse outro quesito, é impossível a gente deixar de pensar que a mídia é altamente responsável. A mídia, quando eu falo mídia, eu estou falando de TV, de rádio, de jornal, estou falando da imprensa em geral, altamente responsável por uma, por essa percepção de violência no sentido, vamos dizer, de criar mesmo, de incentivar um medo generalizado e até mesmo uma espécie de imputação à juventude da própria violência. Eu duvido muito do resultado dessa pesquisa por uma razão. O que eu leio, o que eu tenho lido, o que eu tenho me informado, o que eu tenho percebido, e que eu acho que é algo absolutamente natural, viável de acontecer, é a preocupação da sociedade brasileira em geral com a violência em si. Isso é uma coisa. Outra coisa é colocar para o debate público, alguém plantou isso no debate público, que a solução para essa violência é reduzir a maioridade penal. Então, eu acredito que a pesquisa, a pesquisa que se faz, e por isso ela chega a esse percentual altíssimo de respostas positivas, precisa ser verificada. A gente precisa ver como é que são essas perguntas, como é que essa pesquisa é feita. Porque se eu apresento para uma pessoa a alternativa, como alternativa, a contenção de uma violência que ela sofre ou percebe, como sendo essa a redução da maioridade, acho que a tendência é ela apontar essa resposta como uma resposta. Ou seja, não necessariamente ela tem acesso, ela não conhece o problema de perto, ela não tem acesso aos dados reais do sistema, ou da criminalidade, ou da violência, e existe pouca alternativa, existe pouca opção. Nós podemos dizer que se de um lado existe uma posição, que é aquela posição que eu poderia dizer que é um tanto ingênua, de chamar o adolescente de coitadinho, e o outro extremo da questão, que é chamá-lo de bandido, entre uma coisa e outra, existe um mundo, um universo a se descobrir. Vamos discutir ao longo do programa quais seriam as alternativas, então. O deputado Marcos Rogério, PDT de Rondônia, o senhor foi relator da proposta de emenda à Constituição 171 de 1993 na CCJ. Eu vou até aproveitar e explicar para quem está em casa, que às vezes não está muito acostumado com o processo legislativo, uma proposta da emenda à Constituição, quando ela é apreciada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A quem cabe dizer inicialmente se aquela proposta agride ou não a Constituição. Se aquela emenda constitucional, ela pode entrar no texto constitucional ou não. E essa foi essa análise, com base no relatório do deputado Marcos Rogério, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora a Câmara constitui uma comissão especial que vai discutir o mérito da proposta. E a partir daí apresentar um relatório que vai ser levado a plenário para votação. Eu gostaria de ouvi-lo, deputado, em relação a esses números que eu apresentei, e aproveitar e colocar aqui uma posição que já chegou pelo Facebook, da Denise Figueiredo. Ela diz o seguinte, Qual é a sua opinião em relação a esses números e a esse fato, deputado? Marcela, boa noite a você. Parabéns à TV Câmara pela iniciativa do debate. Cumprimentar o deputado Tadeu Alencar e cumprimentar também por sua posição, embora divergente, mas respeitoso o debate no âmbito da Câmara. Cumprimentar os doutores Pedro Paulo e doutora Beatriz Vargas, que são convidados para debater o assunto e que são especialistas no enfrentamento desse tema. Veja, eu observei o gráfico que você apresentou agora há pouco, e eu tive a oportunidade de analisar esses dados no seu conjunto. Esses dados foram apresentados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, quando do debate na CCJ, quando apreciava a admissibilidade. E se nós observarmos ali, são apontados quase 22 mil atos infracionais em 2012. E do conjunto desses quase 22 mil atos infracionais, foram apontados 15,4% de crimes, de atos infracionais, e se fosse na esfera penal, considerados como crimes graves. Alguns hediondos e outros equiparados a crimes hediondos. Portanto, 15,4%. Do que nós estamos tratando com a proposta principal que foi aprovada na CCJ, a sua admissibilidade, e as apensadas? Foram aprovadas várias PECs, a admissibilidade de várias PECs. Eu só rejeitei uma, porque ela tinha uma proposição que viola a cláusula pétrea. E sim, viola a cláusula pétrea, que é você retroagir a lei penal para alcançar o jovem na sua maioridade. Então, nesse caso, nós inadmitimos a proposta, porque aí a lei penal não pode retroagir, exceto em caso de benefício do réu, o que não era o caso ali. Então, veja, aqui são dados oficiais, embora imprecisos. Nós não temos informações precisas com relação ao quantitativo de crimes, de atos infracionais cometidos por menores do Brasil. Os dados mais apurados que nós temos hoje, infelizmente, é esse que foi apresentado aqui, que é de 2012 e que tem como fonte o mapa da violência, que é um indicador utilizado hoje. E por que a sociedade tem se posicionado sistematicamente a favor da redução da maioridade penal? Eu acho que os números, não são só os números que justificam esse posicionamento da sociedade, mas, sobretudo, a crueldade de alguns crimes. E, para mim, não tem que esperar acontecer uma tragédia, uma mortandade no país para que a sociedade se revolte com aquelas condutas. Eu penso que desses crimes aqui, quase 22 mil crimes, se nós formos considerar o que propõe a PEC principal, que é a redução para os crimes hediondos, a redução da idade penal para 16 anos e para os crimes hediondos, 15%, 15,4% representa em torno de 3.500, 3.400 adolescentes que seriam submetidos a essa nova imputabilidade penal. Portanto, o que a sociedade não tolera é ver crimes graves cometidos contra a sociedade, como aquele da médica dentista, que, ao sofrer um assalto dentro do seu consultório, ela não tinha dinheiro para dar para o assaltante menor de idade, e ela foi queimada viva no seu consultório. O que a sociedade não tolera, e ela reage, porque o crime é bárbaro e não há uma repressão, não há uma punição adequada, quando ela vê um adolescente que mata uma namorada de 14 anos de idade em Brasília, filma a cena do crime, compartilha nas redes sociais e depois debocha da polícia quando preso ao dizer que é menor. Então, a sociedade não compreende isso. Olha, você tem um crime de alta reprovação, você tem um crime hediondo, e esse autor do crime não vai responder pelo ato. A pergunta que fica, e é o que nós vamos ter que discutir na comissão especial, esse adolescente, esse menor de 16 anos, porque eu não defendo a redução para abaixo dos 16, eu me limito aos 16 anos, e para os crimes hediondos. Não sou tão... A proposta principal prevê isso. A proposta principal prevê isso. Então, veja, o que tem que se discutir aqui é o seguinte, esse jovem, porque o critério tem que, para mim o critério tem que ser... Eu poderia esclarecer um ponto, deputado, então, porque parece que eu não estou entendendo. Pode esclarecer? Você disse, Maristela, que a gente poderia interromper. Então, o meu ponto para esclarecimento seria o seguinte, a PEC 171, ela, pelo que eu sei, pelo que... Eu posso estar enganada, mas parece que a PEC 171 propõe a modificação do artigo 228 da Constituição da República de modo a passar a idade de imputabilidade penal, ou seja, o tratamento do autor do ato criminal, como adulto, de 18 para 16 anos. É isso? Isso. Pois é, porque se é isso, ou seja, se a preocupação da população, que eu acho... Ninguém pode negar que crime bárbaro, crime violento, deve ser uma preocupação, não de um grupo de vítimas, mas da sociedade inteira. Se a preocupação é a violência, a gente pode dizer que violência seria o latrocínio, que é o roubo com morte, o homicídio, doloso, todas as formas de homicídio, estupro, estupro com morte, lesão corporal grave, dolosa, quer dizer, e paramos aí. Não vejo muito mais crime violento além desses. Mas desses dados que foram mencionados... Para esses dados que foram mostrados aqui, o universo dos delitos... Nós temos estupro, nós temos latrocínio, nós temos sequestro... O crime de tráfico não tem vítima. Crime de tráfico é um crime sem vítima. Aí há divergência. Eu queria só então colocar o meu ponto de vista. O crime de tráfico, para mim, tem mais vítima. O tráfico é um crime, tradicionalmente considerado um crime sem vítima, porque não há uma... Todo mundo sabe que o tráfico é parada de onde, deputado. E por isso mesmo, o tráfico é um dos maiores responsáveis por superlotar cadeia hoje no Brasil. Mas crime violento, e é essa a preocupação, crime violento está nesse gráfico que a Maristela mostrou aí, nos 9%. É, os homicídios, os homicídios, 9%. Violência. Que são os 10 motivos da Charizard. Os 10 motivos da Charizard são os 10 nomes das vítimas. Aí estão computados os crimes hediondos. Não, não estão. Não, ainda tem os crimes... Não está faltando... Não está estupro. Sim, mas veja, aí está faltando os crimes de menor potencial ofensivo. Aí só estão imputados, indicados os crimes hediondos. Sim, mas é exatamente o argumento. Olha só... Que a nossa preocupação com a violência não é preciso reduzir a maioridade para atuar especificamente em relação ao universo crime violento. Existem algumas propostas alternativas aqui na Câmara e eu gostaria de ouvir o deputado Tadeu Alencar do PSB de Pernambuco em relação a isso. Mas só para esclarecer quem está em casa, a professora falou do artigo 228 da Constituição, que diz, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a normas da legislação especial, legislação essa que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. A proposta, a proposta principal, porque existem dezenas de propostas tramitando em conjunto. Mas a proposta principal, que o deputado Marcos Rogério fez referência, diz, o artigo passaria a ser são penalmente inimputáveis os menores de 16 anos sujeitos às normas da legislação especial. Deputado Tadeu Alencar do PSB de Pernambuco, existem algumas propostas aqui na casa, em tramitação, de endurecimento do Estatuto da Criança e Adolescente. A proposta tem um projeto de lei da ex-deputada Andréia Zito. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve aqui na casa ainda, no ano passado, para apresentar um conjunto de propostas também, que foram relatadas pelo deputado Carlos Sampaio, do PSB de São Paulo. E essas propostas, elas mantêm, a ideia é manter a maioridade penal em 16 anos, de 18 anos, perdão, mas endurecer o ECA, podendo fazer com que os jovens fiquem mais tempo internados, dependendo do crime, da infração cometida. Na sua avaliação, qual que seria a melhor opção? Eu primeiro queria, da boa noite, cumprimentar a TV Câmara pela iniciativa, cumprimentar aqui meu companheiro de Câmara dos Deputados, deputado Marcos Rogério, pela sua brilhante exposição, pelo voto que realmente conquistou a maioria ali na comissão, o professor Pedro Paulo e a professora Beatriz, nossa Maristela. Eu primeiro quero esclarecer que eu acho que a indignação com a violência no Brasil, ela é de todos nós. Não há uma hegemonia da indignação entre os que estão de acordo com a redução da maioridade penal e os que se colocam contra. Acho que a indignação com as tragédias, com as coisas que ofendem o nosso senso de justiça, a paz social, que todos nós perseguimos enquanto fizessemos funções públicas variadas, mas temos esse tipo de preocupação. E eu penso sempre, quando fui refletir sobre esse assunto, qual seria o objetivo que a gente tem ao querer reduzir a maioridade penal, a imputabilidade penal, aos 18 anos. Esse objetivo, que eu sei que é de todos os que estavam discutindo esse assunto, só pode ser uma redução da violência. E eu não imagino que seja razoável uma violência, uma preocupação com a violência que seja seletiva, que deixe de refletir de modo estruturante, sistêmico, a questão da violência no Brasil, que tem causas sociais evidentíssimas, e apenas achar que pontualmente é fruto de toda essa indignação, do nosso, evidentemente, reparo a essa criminalidade exacerbada no Brasil, mas o que a gente acha é que se você quer resolver um problema, se alguém está doente, não adianta aplicar algo que reduz a febre, mas que não debela a infecção. Então, nós achamos que algo que tem as causas complexas como tem no Brasil, de injustiça, de desigualdade, de exclusão, de miséria, não pode ser encarado como, com todo respeito, aos que pensam o contrário, o deputado sabe que imediatamente, ao término do voto dele, eu fui cumprimentá-lo, que assim a civilidade política deve presidir a atuação parlamentar e a relação na sociedade, mas nós achamos que ela faz uma análise pontual, de certo modo, simplista da questão da violência e por isso nós entendemos, sem levar em conta as discussões sobre a constitucionalidade da emenda, que eu acho que isso está superado diante da realmente grande maioria que foi formada na comissão, vamos discutir o mérito. Então, é para diminuir a violência? Há dados que indicam que essas medidas persecutórias, repressivas, elas não atingem o objetivo, elas são bem intencionadas, mas elas não têm provocado, no Brasil, em outros lugares onde tem penas como a pena de morte, não está demonstrado que elas, de fato, inibem a violência, elas podem diminuir a febre, mas não curam a infecção. Então, nós achamos que esse é um debate que precisaria ser feito de modo muito mais amplo, discutindo, por exemplo, a impunidade. A impunidade no Brasil é talvez a grande causa da violência, e isso tem a ver com o sistema de segurança que envolve problemas no judiciário, morosidade do judiciário, falta de aparelhamento dos organismos que fazem parte do sistema de segurança, do Ministério Público, ausência de defensores públicos para fazer os júris, inquéritos mal instruídos da polícia judiciária, ou seja, uma série de elementos ainda mais associados à questão da exclusão e de uma sociedade extremamente desigual como é a brasileira. Então, nós entendemos que existe, não se trata aqui de defender que esse contingente que pratica atos, que tem esse caráter de reprovabilidade da sociedade, de todos nós, que eles já estão, de certo modo, pela imputabilidade aos 18 anos, protegidos de qualquer penalização, pelo contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê lá uma série de penalidades, uma delas a internação, o menor que hoje é internado num sistema dito sócio-educativo, ele já cumpre uma pena de verdadeira prisão. Quem conhece, quem já ocupou cargo no Poder Executivo, eu fui secretário da Casa Civil do governo de Eduardo, que fez o maior programa recente na história do Brasil de segurança pública, que foi o Pacto pela vida, reduzindo de forma significativa a violência em Pernambuco. E lá nas unidades, nós não conseguimos, como no Brasil inteiro, de sócio-internação ou de sócio-educação, ter uma mudança significativa dessa realidade. Mas quem, porventura, é internado numa unidade dessa, no Brasil inteiro, já cumpre uma pena como se tivesse a imputabilidade aos 16, aos 14 e até menos. Então, por essa razão é que eu acredito que se aplicar o estatuto, não precisa nem agravar o estatuto, mas podemos discutir o estatuto. Acho que é hora de, depois de 20 anos do estatuto, a gente ter uma discussão com essas premissas que eu coloquei aqui. Professor Pedro Paulo Castelo Branco, eu quero ouvi-lo também em relação a esse ponto, quero aproveitar e colocar já duas observações que chegaram aqui. A primeira é de Mário Valentini, ele diz, sou a favor da redução da maioridade penal, mas da mesma forma, discordo das condições nos presídios do país. Há que se resolver esse problema com urgência, o governo federal e última análise responsável em todo o Brasil por essa situação. E a Gabriela Fonseca, ela diz o seguinte, gostaria de saber como a redução da maioridade penal ajudaria no fim ou na diminuição da violência em nosso país. Já é conhecido que a população carcerária brasileira é uma das maiores do mundo e nem mesmo por isso a violência dos mais diversos tipos diminui na nossa sociedade. E eu gostaria de ouvi-lo, professor, eu sou que foi juiz federal, é juiz federal aposentado, em relação a esse ponto. O sistema penitenciário brasileiro, ele é conhecido por ser uma escola do crime. Isso. Cerca de 70% dos que passam pelo sistema prisional voltam a cometer crimes. Enquanto que no sistema infracional, no sistema previsto para os jovens e adolescentes brasileiros, a reincidência é de cerca de 20%. A redução da maioridade penal não significaria condenar esses jovens que hoje têm uma chance de 80% de se recuperação, se a gente considerar que a reincidência é só de 20%, há uma chance de recuperação de 30%? Eu penso o seguinte, realmente a redução da menoridade não vai de forma fundamental extinguir a criminalidade do país. porque isso é uma questão de educação e de segurança pública. Nós sabemos que o sistema penitenciário nosso é praticamente falido, é completamente falido. Agora o que ocorre é o seguinte, nós vamos equiparar o menor que tenha 17 anos, 11 meses, 29 dias, menos de 18 anos, pratica um crime de homicídio, é ato infracional, vai sofrer uma pena socioeducativa, vai para uma escola, uma funabem, um caje, lá para receber uma situação socioeducativa, um ensinamento socioeducativo. Logo, se é educativo, ele, o ato infracional dele, é em razão de uma falta de educação dele. o maior de 18 anos que pratica o mesmo crime, 18 anos, o outro tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, pratica um crime, é ato infracional. O maior de 18 anos pratica um homicídio, vai responder a esse processo condenado por uma pena determinada pela atividade penal, pelo código penal. Então, se o menor for latrocínio, o menor pratica um ato infracional simplesmente, porque só tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Não tem os 18 anos completos. Quer dizer, o maior de 18 anos pratica um crime, é condenado, vai para a cadeia, vai para a penitenciária, espiar 20, 30 anos de condenação e o menor de 17 anos ele vai para uma reeducação logo o menor. Um é criminoso, o outro em razão da apreensão é simplesmente, vamos considerar aqui, entre aspas, um mal educado, porque ele simplesmente vai receber uma orientação socioeducativa. Mas se a maior idade penal for reduzida para 16, essa mesma conta que você está fazendo pode ser feita com um jovem que tem 15 anos, 11 meses e 29 dias. A minha posição é de 14 anos, não é nem 16 anos, já me contento com 16 anos. Sempre participei de seminários falando a respeito dos 14 anos. Não será isso forma de extinção do crime, da criminalidade no país, como não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra e nos países civilizados, na Alemanha e outros países europeus. Não, de forma alguma. Não há extinção do crime, porque o crime já vem desde a origem da pessoa humana. Isso já, já estamos estigmatizados com relação a isso. O que ocorre é que o Estado em si, o Estado não oferece as condições que nos disse o deputado de Pernambuco, Tadeu. Tadeu, a falta de educação, a falta de infraestrutura, segurança nós não temos, né, e tudo isso um Estado completamente à beira da falência do ponto de vista educacional, haja vista a educação fundamental, as universidades estão praticamente em Estado precaríssimos, então nós temos uma educação precária. A segurança é a mesma coisa, o judiciário nós temos que modificar o código de processo penal e o código penal, né, porque há uma morosidade constante, se a gente pratica um delito hoje, daqui a 15, 20 anos ele não está respondendo a processo numa vara judicial criminal, então é preciso nós modificarmos algumas situações até do ponto de vista infraestrutural, mas nós temos que tomar algumas medidas, no caso você vê a prática de um delito em que tem um ou dois maiores e os dois menores, quem é que estava trazendo a arma que atirou foi o menor, então a gente vai fazer o intervalo, aí a imputabilidade, não, veja bem, deixa eu concluir o meu raciocínio, então nós temos nós temos que modificar isso, porque esse aspecto da cláusula pétrea, de dizer que é cláusula pétrea, o artigo 228 é uma discussão que nós vamos continuar aqui, foi colocado como política criminal para efeito de proteção da família, do jovem, do menor, do idoso na Constituição, nós estamos dando uma elasticidade maior do que aquilo que a Constituição pode alcançar e são as cláusulas que estão contidas no artigo 60 parágrafo 4 que são elas o voto secreto universal periódico, a forma federativa do Estado, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, nós não temos direitos e garantias individuais esculpidos na Constituição com relação à menoridade, porque a menoridade é levada a uma legislação infracondicional que está no Código Penal foi constitucionalizada eu preciso fazer um intervalo professora, só um minutinho vamos voltar na volta a gente conversa um pouco mais sobre isso nós vamos fazer um breve intervalo deixa eu só esclarecer um ponto aqui que o professor tratou quando ele fala de cláusula pétrea a Constituição brasileira existe alguns dispositivos que não podem ser modificados e nem podem ser eles não podem ser eliminados nem pode ser aprovado nada que represente uma tendência a suprimi-los a discussão que houve na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Marcos Rogério foi relator foi em torno disso se o artigo 228 que eu li há pouco se a mudança nesse artigo representaria uma agressão uma dessas cláusulas pétreas representaria uma tendência a suprimir um direito e uma garantia individual aqui na casa essa discussão já está superada pode ser continuar a discussão? não pode existem parlamentares que dizem que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que ele dê a palavra final aqui na Câmara esse assunto já está pacificado a Câmara entendeu que não fere uma cláusula pétrea e que a questão agora é discutir o mérito da proposta eu vou fazer um intervalo é o que a gente vai fazer um intervalo professor na volta se você não participou ainda dá tempo pelo 0800-6969 o e-mail expressão nacional arroba câmara ponto leg ponto br ou twitter arroba x nacional o expressão nacional volta já já não saia daí